Oi gente, tudo bem? Olha, teve uma seguidora nossa que pediu como a gente coloca o vivo numa transporte duplo, tá? Peguei um pedaço aqui de nalho 600. A vantagem daqui é porque eu posso... esse pé de calcador, o pé do vivo que a gente usa, ele tem uma cavazinha desse lado aqui, certo? Que ele segura essa partezinha do vivo aqui. Gente, é muito bom. E outra coisa, a transporte duplo, ela ajuda a puxar o vivo, diferente do da... da reta industrial, que a reta industrial a gente tem que tá passando um óleozinho pra poder puxar bem, tá? Se você tiver condição de comprar uma transporte duplo e já sabe trabalhar com esse ramo de bolsa, maravilha. Olha, eu vou só botar aqui pra você ver, ó. Esse é o encaixe dela, ó. Aqui ela encaixou, tá? Na peça, porque o limite da... deixa eu ver aqui, ó. Já tá aqui no limite. Costura o tanto que ela tá suja de pó. Entendeu? Então, aqui ela vai ajudar, ó. Aqui ela vai fazer, ó. Vou costurar aqui, ó. Foi bem. Ó. Aqui, aí que eu vou mostrar pra vocês. A costura fica exatamente... menina, para de balançar. Oxi. O pessoal vai já dar labiritite no povo com essa câmera balançando. Olha. Tá vendo como é que fica a costura, ó? Bem rente a essa parte mais alta do vivo. E outra coisa. A transporte duplo, ela tem uma parada de agulha baixa. Vocês lembram que sempre eu disse que pra virar tinha que colocar a agulha pra baixo? Aqui, ó. Já coloquei, programei a minha pra parada de agulha baixa. Então, virei aqui, suspendo a perna, né? Claro. Aqui amassou. Olha a força que tá. Amassou um pouquinho. Então, aqui eu passei do ponto. Deixa eu voltar aqui pra trás um pouquinho. Aqui. Né? Vou descosturar aqui um pouquinho porque eu passei do ponto. Tá? Aqui, ó. Então, aqui, ó. Ela tem essa paradazinha, ó. Tá vendo? Gente, ela costura feito um trator ligeiro demais. Ó. Parada de agulha baixa. Eu não preciso levantar a peça. A agulha pra baixar a agulha, tá? Ó. Ó. Tá? Aqui. Aqui eu vou... Vou só encerrar aqui, tá? Ó. Vou encerrar aqui. E outra coisa. Ela vai deixar pra cima do outro, ó. Tá? Ó. Ela aguenta. Se eu fosse atacar isso aqui numa reta industrial, ela ia quebrar. Tá vendo? Ó. Ó como é que fica o ponto. E aqui é uma facilidade, gente. O vivo não anda. Tá? O vivo não anda. Olha como fica bem fechadinho. Tá vendo? Ó. Fica uma lindeza as bolsas. Tá vendo? Ó. Olha. Na reta, se você não tiver uma pressão legal nesse calcador, ele vai ficar escorregando. Mesmo que a gente use aquele calcadorzinho branco que eu sempre uso nos vídeos. Aqui eu vou apagar a luz que tá atrapalhando, né? Ó. Então, tá vendo como fica bonito? Então, esse... A vantagem de ter o transporte duplo pra colocar esse tipo de bolsa e ficar com acabamento melhor é maravilhoso. A reta também dá certo. É só colocar a pressão no calcador que não machuque o material atrás. Tá bom? Ó. Eu tô no número 3,5 do meu ponto. Ó o tamanho do ponto. Isso aqui é... Essa bicha é exagerada em tudo. Olha. Tá vendo? Então, essa é a diferença de uma... Tem um vídeo anterior meu, um dos anteriores, sim, ensinando a colocar o vivo e mostrando a diferença do vivo, né? Essa máquina aqui, como ela ajuda a puxar, o vivo mole é maravilha. E na reta industrial, é... Você colocando, acostumando com aqueles vivos mais durinho, é melhor. Porque assim, não precisa estar passando óleo. O hidratante, óleo de silicone, alguma coisa. Essa aqui não precisa passar. Não precisa passar nada, porque por si, ela já vem regulada com isso aqui lubrificado. Sempre tá lubrificando pra poder ficar bom pra passar. Tá bom? Então, essa aqui é uma dicasinha da transporte duplo. Duplo passando o vivo. Tá? Fica tão linda nossa peça. Que coisa mais mimosa. Pois é isso, gente. Essa é a dica. Beijo, gente. Obrigada, tá? Deixa o seu like, viu? Deixa o seu like. Se inscreva aí no nosso canal, você que está nos visitando agora.